Salve, salve, meu amigo, você no Tomazão TV. Estamos, na moral, levando aqui as melhores informações, deixando você atualizado através do nosso Tomazão TV. Por favor, humildemente, mais uma vez, se inscreva no canal, aperta aqui o botãozinho vermelho, aciona o sininho e, ó, deixa o like, eu vou ficar muito feliz. Passando uma semana meio ruimzinha aí, rapaz, problema de cálculo renal. Estamos superando as dores. Acho que vou entrar na faca semana que vem, mas não deixe de estar aqui para deixar você atualizado. O Pai Sandu jogando contra o alto, o Piauí classificado, trabalhando o que tiver de melhor para pontuar neste sábado e o Remo no domingo de casa cheia com todos os ingressos vendidos, podendo ter novidades e estreia no jogo contra a parecidência. São os assuntos do Tomazão TV. Pode chegar. Tamo juntos. É isso, galera. Mais uma vez, atualizando você aqui no Tomazão TV. Sempre lembrando que, para o sorteio dos 20 mil, com as oito camisas que a gente vai fazer de promoção, é bom seguir lá no arroba Tomazão do Instagram, porque o sorteio é ligado. É importante você estar inscrito no canal e seguindo o Tomazão lá no Instagram também. Vamos falar Pai Sandu e Altos deste sábado. O jogo é tranquilo para o Pai Sandu, embora não tenha jogadores como o Thiago Coelho no gol, vai ter o Elias Cusam, o Leandro Silva entra no lugar do Ivo Carvalho e o Zé Aldo mais uma vez fica fora, porque vai cumprir o terceiro cartão amarelo. Lembra quando ele foi expulso? Ele já tinha levado o terceiro. Mas é como ele levou o vermelho, anulou o amarelo e ele vai ter que cumprir o terceiro cartão amarelo, continuar pendurado. Mas o Pai Sandu pode administrar muito bem isso agora. O Davis pode entrar no meio campo. O time do Pai Sandu pode ter muito pouquíssimas, talvez duas ou três alterações do time base que vinha atuando. E o Márcio Fernandes pode fazer isso para administrar inclusive cartões, porque na última rodada, quem tiver pendurado e não tomar nenhum cartão, zera tudo e começa o quadrangular, todo mundo sem cartão. E é mais importante administrar isso agora. E o Pai Sandu pode fazê-lo sim. De repente o Pipico pode começar jogando, o Patrick Bray é o titular, na zaga o Salazar. Será que pode ser essa novidade? Colobiando, dois metros de altura, uma boa oportunidade. Até para poder começar a ganhar ritmo de jogo e entrar aí, assim como o Jean Henrique, o meio campista, que pode começar no banco, até porque o Micael tem todas as condições de começar jogando ao lado do João Vieira. Esse é o Pai Sandu, administrando, classificado e já se preparando. Não contratou mais ninguém, ia contratar um atacante, mas não adianta contratar, porque o mercado não tem contratar. Para dizer que contratou, não adianta. E aí segue com o que tem na Curuzu nesse momento. Então, joga com autos e depois encerra com floresta na última rodada. O Rema que vive um drama, e um drama até positivo, porque podia ser bem pior. Quando venceu o Ferroviário de Virada, na Virada, no finalzinho, com aquele gol do Vanilson, a situação poderia estar muito complicada. Porque se vencer o Aparecidense nesse domingo, pode até se classificar. Vai ficar de olho no jogo do ABC com o São José. O São José joga fora, o ABC recebe o São José. São José, se não vencer, já deixa um lastro, porque tem 23 pontos. E o outro jogo importante para o Rema é o Mirasol com a vitória da Bahia. Se o Mirasol confirmar a vitória, o Vitória também fica para trás. O Rema tem que vencer a Aparecidense, chegar aos 28 pontos. E se conseguir chegar aos 28, pode se classificar, sim, dependendo dessa combinação de resultados. Vai ter uma zaga diferente. O Everton Senna deve fazer aí com o Igor Moraes, ou até mesmo com o Wendel, o novo zagueiro que foi contratado. E tem também o Renan Castro. O Celsinho já podia ir para o banco, hein? Está na hora do Ricardo Luz ganhar uma oportunidade, viu, Gerson Guzmão? No meio campo, o Showa, o Paulinho Curuá e esse meio. Será que o Pablo Roberto entra? E o Soares, que foi contratado aí de última hora, meia que veio do Sampaio Corrêa, estava jogando a Série B e pode ter todas as condições de atuar pelo time titular. Todos os ingressos vendidos. Jogar com três atacantes, sem ter o armador, não adianta. Bruno Alves Brenner e o Leandro Carvalho. A bola tem que chegar. O Remo precisa de vencer a Parincidense para depois ver o que vai acontecer na última rodada. De repente pode chegar em São Paulo contra o Botafogo, já classificado, e tomara que isso aconteça. Todos os ingressos vendidos. Clima, atmosfera favorável. Torcedor dando total apoio. Então é isso que precisamos. Domingo, vitória do Remo no Baianão contra a Parincidense, que a nona colocada é jogo de confronto direto. E por isso, temos que torcer para que o Remo faça um grande jogo com transpiração, com garra, com determinação. São três pontos que podem fazer o Remo classificado para as oitavas de final. Está certo? Para os dois quadrangulares. Com o País Andu já classificado, teremos dois paraenses, quem sabe, na Série B em 2023. Valeu, galera. No sufoco, mas estamos firmes e fortes. Torcendo pelo futebol do Pará e contando com o seu apoio, com a sua força. Deixe seu comentário, mande a sua observação. Mas não deixe de assinar o canal se você chegou aí. Assina e participe com a gente com 20 mil. Vamos fazer um sorteio de oito camisas. Quatro do Remo e quatro do País Andu. Mas segue também no arroba Tomazão do Instagram. Vou ficar muito feliz de ter você aqui. Abraço. Ótimo final de semana.